A tripa já tá na outra vibe, vamos acompanhar então, vai analisar Fluminense 1 e Atlético 1. Compacto 58 jogos pelo brasileiro, 23 vitórias do Galo, 19 empates e 16 vitórias do Fluminense. E ontem o Galo jogou muito bem, foram 66% de posse de bola do Galo, foi pra cima, não se intimidou. O Everson aí salvando o Galo, mais uma vez, o Everson tá, é o nosso grande nome desse ano, né, juntamente com o Hulk e o Nacho aí também. E esse aí é o lance do pênalti. O juiz, no mínimo, tinha que ter consultado o VAR, no mínimo. Mas como é o Galo, então passam por cima, infelizmente. E o cara, o Fred, é um cara que deve uma nota preta pra gente, não paga, e tá aí, né, cobrando esse pênalti que poderia ter sido consultado aí pelo VAR. Mas, é, o Galo foi pra cima, o Everson, mais uma vez aí, só cercando a bola. Arana, ontem, não foi tão bem no jogo. Mas, Tripa, o Fluminense é um time muito limitado, conseguiu perder pro América, daí você vê. Limitadíssimo. Faltou alguma coisa no Atlético pra poder criar um pouco mais. Sim, sim. O Galo teve chances muito boas aí, esse lance do Hulk, por exemplo, na trave aí. Quase foi o nosso gol, de empate, né. Mais um lance aí, Hulk chutando novamente. O goleiro do Fluminense atuou bem também, fez ótimas defesas. O Alan chutando aí do meio da rua, goleiro mais uma vez salvando. O Savarino mandando aí pra dentro da área. Essa cabeçada, se não me engano, do Vargas. Não pode perder gol assim, né, gente? Vargas, ontem, perdeu mais gols. Não, esse gol não pode perder, não. Esse gol que o menino do Fluminense perdeu, pelo amor de Deus. E aí, o Sacha fazendo o gol de empate, né, salvando o Galo aí da derrota no finalzinho do jogo. E eu acho que pelo volume de jogo de ontem, o Galo poderia tranquilamente ter saído com a vitória aí de pelo menos dois anos.